Você que comprou o lote comigo no Alto da Boa Vista, hoje eu venho te apresentar a modalidade de terreno e construção. Essa modalidade é ideal para você que comprou o lote, está pagando a prestação e não está conseguindo construir. Nessa modalidade, a caixa econômica vem quitar o seu lote e além do mais, ela constrói a sua casa. Hoje eu vou estar fazendo aqui uma simulação de uma casa de 35 metros quadrados no valor de 133 mil, para você que ganha um salário mínimo. Hoje eu vou te provar que você consegue adquirir sua casa. Vou iniciar aqui a simulação de uma casa de 35 metros quadrados no valor de 133 mil, aqui na cidade de Pontalina, com a renda de R$ 1.350. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade de terreno e construção, No imóvel de R$ 133 mil, a caixa vai estar te liberando de financiamento R$ 81.431,58 de financiamento. E você vai estar ganhando de subsídia do governo federal no programa Minha Casa Minha Vida, R$ 45.867,00. E a sua entrada vai ficar no valor de R$ 5.701,42. Esse valor de entrada justa consegue parcelar em 12 vezes no cartão. Ou a gente pega moto como entrada ou carro também. E a sua prestação vai ficar no valor de R$ 3.96,49. Para você que tem uma renda diferente, manda um direct aí que eu consigo estar fazendo a simulação para você. Construtora União, você sonha, nós realizamos.